Você sabia que Better Call Saul quase foi uma série de comédia? E você sabia também que quando ela foi oficializada como uma ideia, o ator Bob Eldonkirk recusou o papel? Essas e muitas outras curiosidades de Better Call Saul eu vou trazer pra vocês no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke e recentemente tivemos aí o final de Better Call Saul, né, encerrando assim de uma vez por todas o universo de Breaking Bad, pelo menos até esse momento. E hoje eu vou trazer pra vocês 16 curiosidades muito legais sobre essa série, então se você gosta desse universo e quer mais vídeos, já deixa seu like e já se inscreve. A primeira curiosidade da lista é que Breaking Bad, eu acho que já até foi citado em algum momento da série, mas ela começa em 2002, ela se passa 6 anos antes do início de Breaking Bad. Então Breaking Bad começando em 2008, que foi o próprio ano de lançamento da série mesmo, e Better Call Saul em 2002. E a primeira aparição do Saul Goodman lá foi 7 anos depois do início aqui de Better Call Saul, já na segunda temporada de Breaking Bad, que seria o ano de 2009. Agora sobre a criação de Better Call Saul, vocês sabiam que ela começou com uma piada lá nos bastidores ali de Breaking Bad? Quando eles estavam escrevendo os produtores, escritores, eles começaram a conversar, putz mano, o Saul Goodman é muito bom, né, a gente tem que escrever uma série sobre ele, hahaha, ele merece a sua própria série e tal. Só que a brincadeira foi evoluindo, o personagem foi ganhando cada vez mais espaço, e a ideia acabou sendo muito bem aceita pelo Vince Gilligan, e aí eles, mano, vamos fazer mesmo? E aí decidiram fazer Better Call Saul, ainda bem, né, que essa piada surgiu. Só que quando essa ideia surgiu, essa já é a próxima curiosidade, ela surgiu justamente como eu falei no início do vídeo, como uma série de comédia. Ela seria uma série cômica de 30 minutos, ou roteirizada, ou, né, improvisada, que o Bob and Kirk ia receber vários outros atores, só que ele como Saul Goodman, e aí ia ter skets e até algumas outras coisas assim. E não é difícil de imaginar que isso aconteceria, porque é um personagem cômico, ele traz uma carga dramática, mas é um personagem engraçado, é um personagem que sabe fazer a graça, e o ator é muito bom em comédia também, já fez várias coisas de comédia, já participou de How I Met Your Mother, por exemplo, inclusive tô com a camiseta aqui. Então eu acho que funcionaria legal também se fosse uma série de comédia, mas não foi a escolha aqui. Eles acabaram optando pelo drama mesmo, com episódios de uma hora, mais completo, mais complexos, e ainda bem que fizeram dessa forma, porque ficou muito legal também, e ficou mais com um tom de Breaking Bad, um tom mais próximo ali. Acabou expandindo melhor o universo. E ainda falando da criação de Better Call Saul, as mesmas duas mentes principais por trás de Breaking Bad, que era o Vince Gilligan e o Peter Gould, eles também estavam por trás aqui de Better Call Saul, que garantiu essa proximidade, esse arco mais fechado certinho. E desde o início de Better Call Saul, eles já tinham em mente, já falavam pra todo mundo, que a série teria no máximo seis temporadas, justamente pela questão do tempo, né? Se a gente pensar que cada temporada teria mais ou menos um ano de distância entre uma e outra, então em seis temporadas, começando em 2002, daria justamente ali no início de Breaking Bad. Então eles não queriam estender a série até o tempo de Breaking Bad ou depois, não queria que as duas ficassem caminhando juntas por muito tempo, porque a ideia aqui era ser um prequel, pra ser uma série que se passava antes de Breaking Bad, no momento que ela alcançou, acabou, você para ali e vai assistir Breaking Bad pra poder continuar. E aí eles ainda deram várias cenas e várias explicações pra gente do que acontece com Saul Goodman depois de Breaking Bad. Mas a ideia era contar o que acontece antes, então chegou em Breaking Bad, acabou. Por isso que a ideia sempre foi ter seis temporadas, e que bom que eles alcançaram esse número, ela não foi cancelada antes, o que é uma coisa muito legal. Até porque seria um ultra de cancelar uma série dessas, né? Eu tenho as minhas críticas com ela, mas eu sei que muita gente gosta, acha uma obra-prima e tudo mais, então imagina se tivessem cancelado, ia ser ruim. Agora a quinta curiosidade é uma simples que todo fã de Breaking Bad já sabe, mas eu vou repetir mesmo assim, caso alguém ainda não saiba. O nome Saul Goodman foi escolhido porque ele traz um pseudônimo, ele traz uma sonoridade parecida com a frase It's All Goodman, que seria Tá Tudo Bem, cara, alguma coisa assim. It's All Goodman. A ideia original é que ele se chamava Saul Good, que seria It's All Good, mas aí no meio das conversas ele, mano, o sobrenome Goodman talvez fique melhor do que Saul Good e tal, e aí transformar, estender um pouquinho mais, que acabou também funcionando muito bem. E a outra curiosidade aqui também, qualquer fã de Breaking Bad ou de Better Call Saul, que tenha os olhos mais atentos, ou melhor, os ouvidos mais atentos, já sabem dessa curiosidade, mas vale a gente citar aqui que a musiquinha que toca nos créditos do final do episódio de Better Call Saul, de todos os episódios no caso, é a mesma música da abertura de Breaking Bad, só que tem uma leve mudança no tom ali, tem umas pequenas mudanças, mas é a mesma música, remixada, por assim dizer. É só prestar bastante atenção, esse aqui é o final de Better Call Saul, e essa aqui é a icônica abertura de Breaking Bad. Agora vamos falar um pouquinho sobre o elenco de Better Call Saul, como eu citei também no começo do vídeo, o Bob Odenkirk recusou o papel de Saul Goodman para fazer a sua própria série, ele já tinha feito lá em Breaking Bad, aí a ideia do spin-off surgiu, ele falou, não, vocês acreditam que ele falou isso? Só que ele tem um bom motivo, porque Better Call Saul ia ser filmada em Albuquerque, e é longe para ele ficar ruim, ele ia ficar longe dos filhos dele, que na época ele fala que estava com 12, 14 anos ali, mais ou menos, e aí ele não queria ficar tanto tempo, se comprometer, ficar longe dos filhos, não sabia se ia dar certo, por mais que ele confiasse, não vinha seguir ligando o Peter Wood, mas ele não queria, por conta disso. Só que olhem só a ironia, como é que as coisas funcionam no universo, porque ele não queria gravar para não ficar longe dos filhos, mas os próprios filhos convenceram ele a ir lá e gravar sim a série. E ainda falando sobre o Bob Odenkirk, tem uma outra curiosidade aqui que não poderia faltar nesse vídeo, mas que todo mundo que acompanha Better Call Saul lembra, e talvez tenha até se assustado como eu, que o Bob Odenkirk, ele sofreu um ataque cardíaco, uma parada cardíaca, durante as gravações da sexta temporada de Better Call Saul. Eu não sei se vocês lembram quando isso aconteceu, mas foi bem assustador, porque ele realmente ficou internado, ele ficou desacordado por muito tempo, e foi um negócio sério, não foi leve não, foi sério mesmo. Inclusive, ele disse que quem salvou a vida dele foi a Rhea Seahorn, que faz a Kim, e o Patrick Fabian, Fabian, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, que estavam no momento e que prestaram socorro imediato e chamaram ajuda, e ele foi para o hospital e conseguiu receber o tratamento. Mas ele poderia ter morrido, mano, olha que fita, né? Agora, quem já assistiu a sexta temporada, sabe, eu não vou dar spoiler, mas para quem já assistiu sabe que tem um momento ali no meio, no final da primeira parte, que tem toda uma situação envolvendo o Lalo e o Harold, na casa do Coisa ali, que eu não sei se foi naquele momento, mas eu sei que naquele momento quase eu tive um ataque cardíaco em casa, no final daquele episódio. Eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas provavelmente vocês sabem que vocês devem ter se sentido igual. Então, assim, será que não foi naquele momento que ele sofreu esse ataque que o estresse seria grande para gravar uma cena daquela? Enfim, é só uma brincadeira aqui porque é uma cena realmente muito forte, mas o importante é que o ator está bem. E aqui em Better Call Saul a gente conheceu o irmão do Saul Goodman, ou melhor, o irmão do Jimmy McGill, que era o Chuck, o Charles McGill, que era um advogado mais experiente, um advogado extremamente competente, um dos melhores, se não o melhor, de Albuquerque, Albuquerque, eles ficavam ainda? Enfim, no lugar ali mais conhecido, o cara era realmente um gênio. E ele era interpretado pelo Michael McCain, que deu um certo trabalhinho para aceitar o papel. Ele foi indicado pelo próprio Brian Cranston, que faz o Walter White, lá em Breaking Bad, só que precisou de uma certa insistência do Brian para que ele aceitasse esse papel que ele fez muito bem, porque ele fez a gente odiar o personagem, não sei vocês, mas eu não gosto do Chuck. Só que, normalmente, quando a gente não gosta do personagem, é porque o ator foi muito bom e fez o papel muito bem. Então, isso aconteceu por uma indicação direta do Brian Cranston, que não errou nessa escolha. E aqui entre nós, eu não conheço a carreira do Michael McCain, eu não sei outros papéis que ele já fez na vida, mas ser indicado pelo próprio Brian Cranston não é pouca coisa para carreira, né? E falando no Chuck, vocês sabiam que ele foi escrito inicialmente na série para não ser esse antagonista, essa pessoa chata que ele foi, que ele se tornou? Ele tinha sido pensado para ser o irmão mais velho, o irmão sábio, o irmão experiente e queria ajudar o Jimmy McGill na jornada de se tornar um advogado também. Era para ele ter começado dessa forma. Só que no desenrolar ainda da primeira temporada, os criadores ali, o Vince e o Peter, eles olharam e falaram, mano, existe um potencial ali que a gente viu errado, né? Ele tem tudo para ser o antagonista, para ser o chato que vai pegar no pé e que vai atrapalhar a vida e a carreira do irmão dele. Então, vamos trocar isso. E foi exatamente o que eles fizeram. No meio do caminho ali da primeira temporada, eles mudaram o rumo ali que o personagem ia tomar. Então, ele passou desse irmão sábio para o antagonista que ele se tornou. E o caminho contrário aconteceu com o Harold Hamlin, do HHM, o outro advogado. Ele, sim, era para ser um antagonista que ia atrapalhar a vida do Jimmy, mas acabou se tornando um cara mais leve, mais engraçado e que, eventualmente, uma vez aqui, outra vez ali, acabava aconselhando o Jimmy também. E que era um ótimo advogado, inclusive, se provou durante todas as suas temporadas. Então, ele tomou esse caminho inverso. Ele começou para ser uma pessoa ruim, mas acabou se tornando uma pessoa um pouco melhor. E essas duas drogas foram comentadas pelo próprio Vince Gilligan, que falou que ele gosta de fazer série por causa disso, porque ele vai fazendo as coisas e vai percebendo no caminho mudanças que podem ser feitas para ficar melhor para a série, coisa que você não pode fazer em um filme, por exemplo. Você vai lá, produz o filme inteiro e lança e já está pronto, daquele jeito que foi pensado inicialmente. Já na série, não. A gente vai vendo a resposta do público, vai vendo como é que as coisas vão funcionando semana após semana, no caso de episódios semanais, e aí dá para você mudar ao longo do caminho. E que inclusive também é o jeito que eu prefiro assistir série. Um episódiozinho por semana para a gente digerir os episódios e comentar com os amigos e criar teorias e pensar e raciocinar e refletir para depois assistir o próximo, em vez de ver a temporada de uma vez. Ah, mas quando lança a temporada de uma vez, você pode assistir uma vez de cada vez? Posso, mas aí eu tomo spoiler, então não dá para fazer isso. Agora a próxima curiosidade é uma semelhança aqui que Better Call Saul, mais uma semelhança na verdade, que Better Call Saul tem com Breaking Bad. Lá a gente já sabe que tem todo o negócio da teoria das cores, que tem vários outros nomes, mas é um negócio que as cores indicam coisas. Cores escuras, cores claras, os tons que os personagens usam lá sempre quer dizer uma coisa diferente. E o Peter Good, ele trouxe isso para Better Call Saul também, colocando um significado nas cores das roupas, principalmente. Então se a gente for observar, os personagens que são mais para o lado vilão, os criminosos, os traficantes, essa galera assim, eles usam tons mais quentes, como o próprio Tuco Salamanca, por exemplo, usa uns tons vermelhos ali às vezes. Por outro lado, a gente tem a Kim, que está sempre ou quase sempre pelo menos usando tons mais frios, porque ela é uma pessoa mais inocente, é uma pessoa mais do bem, uma pessoa que busca fazer o bem para outras pessoas. Então tem esse contraste entre esses dois tipos de personagem na série, que é revelado pelas cores que eles usam. Outra coisa para ser elogiada aqui no visual de Better Call Saul, e que é muito elogiada desde o seu início, é a fotografia. Não é uma coisa que eu presto muita atenção, que eu comento muito aqui no meu canal, vocês sabem muito bem disso, porque eu não sou técnico, eu não sou crítico, eu sou só um fã, eu só assisto e falo a minha opinião para vocês. Mas quando a fotografia é tão destacada assim, não tem como a gente não perceber que as perspectivas, as coisas são muito diferentes. E Better Call Saul foi assim, e eles tiveram essa inspiração da fotografia em ninguém menos do que o cineasta Stanley Kubrick, que teve a sua carreira marcada justamente por isso, por takes muito diferentes, perspectivas e profundidade, coisas assim, que a gente vê muito aqui em Better Call Saul, traz essa inspiração dele. Então se você percebia esse diferencial aí no visual de Better Call Saul, mas nunca soubeu porquê, tá aqui a resposta. Agora o Saul Woodman, ele tem uma frase de efeito, que todo mundo sabe qual é, não é Better Call Saul, é outra que eu tô falando, que é o It's Showtime, folks. Ele fala isso normalmente antes de iniciar ali uma sessão no tribunal, porque vai começar, é a hora do show que ele vai dar ali como advogado. It's Showtime, folks. E essa frase é uma referência a um filme lá de 1979 chamado All That Jazz, que também tem essa frase lá que ficou muito famosa e eles usaram aqui. It's Showtime, folks. A próxima curiosidade eu descobri recentemente, não tem nenhuma semana e acabei dando certo aqui pra incluir nesse vídeo, que foi a criação do personagem Mike, que é o Mike Ehrman Trout. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas vocês sabiam que o Mike foi criado graças a How I Met Your Mother, né? Eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou explicar. Como eu disse, o Bob Edenkirk, o nosso Saul Woodman, ele já participou de alguns episódios de How I Met Your Mother. Lá ele fazia o Arthur Artilharia, que também é um advogado, inclusive, e é chefe do Marshall e em um determinado momento também foi chefe do Barney. Então lá em Brink Bad, no final da segunda temporada, tem um momento ali que a Jane morre, vocês lembram disso? Que é triste pra caramba. E aí o Saul Woodman tinha sido pensado pra ir lá até o Jesse pra ajudar ele a criar um álibi, a falar o que aconteceu, pra quando encontrassem o corpo da Jane, pra ele não ser incriminado e tudo mais, ele ia salvar a pele do Jesse. Só que o ator estava comprometido lá nas gravações de How I Met Your Mother e ele não conseguiria gravar o último episódio da segunda temporada de Breaking Bad. Então, diante dessa ausência do ator, eles precisavam de uma nova ideia, precisavam achar uma saída pra aquele momento e aí eles criaram o personagem do Mike pra isso, pra ser o faxineiro naquele momento, que iria lá limpar a bagunça e tirar as drogas do lugar, que é exatamente o que ele faz, e pra ensinar um álibi ali pro Jesse naquele momento pra que ele não fosse preso, não fosse ligado àquela morte diretamente. E essa é a história da criação do personagem do Mike, que foi interpretado pelo Jonathan Banks, tão bem interpretado, inclusive, que caiu nas graças dos fãs e aí ele continuou em Breaking Bad até o final e ficou tão legal, as pessoas gostam tanto do personagem que ele ainda voltou em Better Call Saul participando de todas as temporadas. Então, esse personagem que a gente ama tanto foi criado por acaso graças a Real Met Your Mother. Estamos chegando na reta final já do vídeo, então se você chegou até aqui não deixou seu like, não se inscreveu ainda, faça isso agora. E se você gostou da camiseta de Real Met Your Mother que eu tô usando, foi bordada pela minha esposa no arroba Maria Pontilhado. O link do Instagram dela tá aqui na descrição, vai lá conhecer o perfil e o trabalho dela, ela entrega pra todo o Brasil, você vai se apaixonar. Porque agora eu vou voltar aqui pro vídeo falando da penúltima curiosidade de Better Call Saul desse vídeo pra vocês. Vocês com certeza perceberam, né, que vários episódios da série começam com aquele episódio preto e branco falando do futuro do Sol e isso acontece desde o primeiro episódio, a primeira cena que a gente tem da série é preto e branco com as pessoas que a gente não conhece, umas coisas ali acontecendo até que a gente vê o Sol Goodman de bigode, chapéu, viseirinha ali, avental, trabalhando numa lojinha. E eu confesso que eu assisti por anos Better Call Saul e eu nunca me liguei que era sobre o futuro dele depois de Breaking Bad. Eu confesso isso pra vocês, eu fui bem lento nessa parte, alguém teve que me contar pra eu falar putz, faz sentido. Mas são cenas que eu nunca curti muito, não, sempre achei muito chatinho porque a maioria dessas cenas era ele parado com a cara de bunda fazendo as coisas, foi mais pro final da sexta temporada que as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes, pelo menos na minha visão, tá? Só que o legal é que isso é uma herança de Breaking Bad, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas no início da segunda temporada o primeiro episódio também começou com umas cenas preto e brancas meio aleatórias e tal, mostrando umas paisagens de repente um olho boiando numa piscina, um ursinho queimado e tal, que depois se mostrou ser uma cena do futuro de algo que aconteceria mais pro final da própria segunda temporada. Então eles adotaram esse mesmo sistema em Better Call Saul com as cenas preto e branco mostrando o futuro do sol, coisas que a gente chegaria lá eventualmente depois dos eventos de Breaking Bad. Olha que legal. E pra fechar aqui esse vídeo, a última curiosidade é que não sei se vocês repararam, mas quem reassistir Breaking Bad vai saber que lá em Breaking Bad a gente teve um spoiler do que que aconteceria com o Sol Goldman aqui em Better Call Saul nos episódios do futuro, nos eventos depois de Breaking Bad. Lá foi citado e a gente não percebeu. Calma que eu já vou falar, só quero lembrar você que se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que é fã de Better Call Saul também de Breaking Bad, fechou? Lá em Breaking Bad, na quinta temporada, no penúltimo episódio, quando o Sol Goldman e o Walter White eles estão ali pra pegar novas identidades, pra fugir e tal, não sei o que, o Sol, ele fala que o melhor cenário possível pra ele seria esse aqui. Eis que a gente volta aqui pra Better Call Saul agora pra aquela primeira mesma cena do primeiro episódio preto e branco e aonde é que ele está? Em uma lojinha em Omaha da Cinnabon sendo o gerente ali daquela loja. Então ele conseguiu exatamente o que ele tinha falado lá com a sua nova identidade pra poder sair do mapa e não ser preso pelas coisas que ele fez junto com o Walter White. Tudo isso graças ao tamanho da genialidade do Vince Gilligan e do Peter Gould que comandaram essas duas séries com uma obra-prima que é tudo amarradinho e não tem uma vírgula fora do lugar. Eu tenho minhas críticas a Breaking Bad, eu tenho minhas críticas a Better Call Saul e nenhuma dessas críticas diz alguma coisa negativa sobre o roteiro ou sobre como essas duas obras são fechadinhas e não deixa nada solto no final. Então é inegável que eles são geniais e que criaram duas séries pra ficar pra história. Gostou dessas curiosidades? Tinha alguma coisa nova que você ainda não sabia? Existe alguma outra curiosidade que você sabe que não estava nesse vídeo? Deixa nos comentários, dê seu like, se inscreve aqui nessa bolinha se você ainda não fez isso e tem um outro vídeo que eu não sei um tempo atrás de curiosidades de Breaking Bad. Se você não viu, clica aqui embaixo e vai lá assistir. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece que gosta da série e vai lá conhecer também o Maria Pontilhado, o link está na descrição pra pedir blusas e camisetas bordadas como essa do jeito que você quiser. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e valeu!